O terço da humanidade que sobreviver a essa escuridão e sacrifício começará a viver em uma nova era. Serão pessoas boas. Em uma noite muito fria, dez minutos antes da meia-noite, um grande terremoto sacudirá a Terra durante oito horas. Os oceanos inundarão grandes áreas da Terra e que milhões de pessoas morrerão subitamente. A compreensão das visões de Fátima é crucial para determinar se seremos enganados ou não nos chamados últimos dias. Em 1917, três crianças pastoras em Portugal relataram visões da Virgem Maria, que lhes revelou profecias que foram se realizando ao longo do tempo. Duas dessas previsões já se concretizaram, deixando muitos intrigados sobre a terceira profecia, que prevê uma catástrofe global. À medida que 2024 avança, aumenta a especulação sobre a realização desta terceira profecia. Se você acredita em Deus e crê na ressurreição, se inscreva no canal agora. As profecias centenárias de Fátima incluem uma série de previsões apocalípticas ditas à Lúcia dos Santos e seus primos Jacinta e Francisco Marto, por uma aparição mariana que começou em 13 de maio de 1917. Os três jovens alegaram ter recebido a visita da Virgem Maria seis vezes entre maio e outubro daquele ano. Esta aparição é hoje conhecida como Nossa Senhora de Fátima. Lúcia contou que, ao meio-dia de 13 de julho de 1917, a Virgem Maria lhes confiou três segredos. Duas dessas profecias foram reveladas em 1941, quando Lúcia escreveu um documento a pedido do bispo José Alves Corrêa da Silva, de Leiria, para ajudar na publicação de um novo livro sobre Jacinta. O bispo pediu que ela revelasse a terceira visão, mas Lúcia hesitou por um tempo, aparentemente incerta se tinha permissão divina para fazê-lo. Entretanto, em outubro de 1943, o bispo a instruiu a escrever a visão e selá-la em um envelope que não seria aberto até 1960, quando se acreditava que o conteúdo seria mais compreensível. O texto da terceira revelação foi oficialmente divulgado pelo Papa João Paulo II em 2000, embora alguns afirmem que não era toda a previsão revelada por Lúcia, apesar das afirmações contrárias do Vaticano. De acordo com várias interpretações da Igreja Católica, as três profecias abordam o inferno, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e as perseguições aos cristãos no século XX. A Igreja Católica examinou centenas de supostas aparições marianas, mas apenas doze receberam aprovação eclesiástica, ocorrendo entre 1830 e 1933. Os antropólogos culturais Victor e Edith Turner, que se converteram ao catolicismo, também estudaram esses fenômenos. Em 1958, percebeu-se um aumento nas aparições marianas, consideradas por muitos como uma resposta da classe média baixa, privada de direitos, a uma cultura que estava mudando rapidamente. Infelizmente, os primos de Lúcia faleceram. Lúcia, a única sobrevivente, foi enviada em 1928 para a escola das irmãs de Santa Maria Dorothy, em Vilar, perto do Porto. Em 1928, ela se tornou postulante no convento Doroteas de Thuy, logo após cruzar a fronteira com a Espanha, e continuou relatando visões privadas periodicamente durante sua vida. Na metade dos anos 1930, o bispo de Leiria encorajou Lúcia, então conhecida como Irmã Maria Lúcia das Dores, a escrever suas memórias para compartilhar mais detalhes sobre seus primos e as aparições desde 1917. Já em julho daquele ano, circulavam rumores de que a Senhora das Aparições tinha confiado às crianças uma revelação que seria boa para alguns e má para outros. Foi somente em suas terceiras memórias, escritas em 1941, que Lúcia começou a detalhar o conteúdo dessas revelações. A primeira revelação que ela discutiu segue a profeta francesa Melanie Calvá, que viu Nossa Senhora de la Salette em 1846 e registrou a previsão quase 20 anos depois. Lúcia explicou que a profecia tinha três partes, duas das quais ela revelou em 1941. A terceira parte, no entanto, não foi registrada até 3 de janeiro de 1944. Vale ressaltar que essa não é considerada um segredo no sentido comum, porque não se trata tanto de prever eventos futuros, mas sim de uma visão compartilhada pela Virgem. A primeira profecia descreve o inferno. Lúcia relata que a Virgem Maria mostrou às crianças como era o inferno e o sofrimento das almas que lá estavam. A visão durou apenas alguns segundos, mas foi quase insuportável para as crianças, fortalecendo a promessa de Maria de guiar seus devotos a Cristo para salvar as almas desse terrível sofrimento eterno. Por outro lado, a segunda revelação é mais próxima do que consideramos uma profecia, onde a Virgem revelou às crianças que a Primeira Guerra Mundial, que ocorria na época das visões, iria terminar. No entanto, outra guerra mundial ocorreu sob o papado de Pio X, que reinou de 1922 a 1939. A menos que as pessoas parassem de ofender a Deus e a Rússia se convertesse, a Virgem pediu que a Rússia fosse consagrada ao seu coração imaculado. Enquanto as duas primeiras profecias podem não parecer particularmente alarmantes, a última é muito mais aterrorizante. Irmã Lúcia escolheu não revelar a terceira visão em suas memórias de agosto de 1941. Em 1943, ela adoeceu gravemente de gripe e pleorisia. O bispo Silva, que a visitou em 15 de setembro de 1943, sugeriu que ela escrevesse a terceira revelação para garantir que ficasse registrada caso ela morresse. No entanto, apesar de sua doença, Lúcia hesitou em fazê-lo porque, quando recebeu a visão, Maria expressamente lhe disse para não revelá-la. Ela enfrentou um dilema sobre qual ordem seguir, já que a obediência carmelita exige que as ordens dos superiores sejam vistas como vindas diretamente de Deus. Finalmente, em meados de outubro, o bispo Silva enviou-lhe uma carta com uma ordem direta para registrar a profecia. Lúcia continuou relutante. Mesmo diante dessa ordem direta. No entanto, ela superou isso depois que a Virgem Maria lhe apareceu no início de janeiro de 1944 e disse para ela escrever o que lhe era ordenado, mas não para tentar entender seu significado. A terceira parte da visão foi escrita por ordem de Sua Excelência, o bispo de Leiria e da Santíssima Mãe, em 3 de janeiro de 1944. Em junho daquele mesmo ano, o envelope selado contendo a terceira revelação foi entregue ao bispo Silva, onde permaneceu até 1957, quando finalmente foi enviado a Roma. Ouviu-se dizer que o cônigo Galamba, conselheiro do bispo de Leiria, afirmou que o bispo se recusou a abrir o envelope selado. Lúcia fez ele prometer que definitivamente seria aberto e revelado ao mundo quando ela morresse ou em 1960. O que ocorresse primeiro foi anunciado pelo cardeal Angelo Sodano, em 13 de maio de 2000, 83 anos, após a primeira aparição da senhora às três crianças na cova da Iria e 19 anos após a tentativa de assassinato do Papa João Paulo II, que a terceira visão finalmente seria revelada. O cardeal Sodano sugeriu que a terceira revelação tratava da perseguição aos cristãos no século XX, que teve seu ápice com a tentativa fracassada de assassinato do Papa João Paulo, segundo em 13 de maio de 1981, coincidindo com o 64º aniversário da primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima. Alguns católicos questionam essa interpretação, pois acreditam que a profecia já estava cumprida. O texto da terceira profecia, conforme divulgado pelo Vaticano, foi publicado em 26 de junho de 2000. A Igreja Católica decidiu revelar ao público a última parte da mensagem que a Virgem Maria transmitiu a três crianças em Fátima, Portugal, em 1917. Essa revelação é confirmada por ser um fato, e uma dessas crianças, Lúcia, que é uma freira de clausura, ainda está viva e reside em um mosteiro em Portugal. O primeiro Papa a quem Lúcia revelou a mensagem foi o Papa Pio XII, que após lê-la, selou-a e guardou-a sem torná-la pública. Posteriormente, o Papa João XXIII também a leu, e assim como seu antecessor, optou por não divulgar ao público, acreditando que sua revelação traria desespero e pânico à humanidade. No entanto, chegou o momento em que foi concedida permissão pelo Papa João Paulo II para divulgar a mensagem, não para criar pânico, mas para conscientizar as pessoas sobre este importante aviso, para que todos estivessem preparados. Segundo a mensagem, a Virgem instruiu Lúcia a dizer ao mundo o que aconteceria entre as décadas de 1950 e 2000. Os homens não seguiriam os mandamentos dados por Deus, o mal dominaria o mundo, disseminando ódio e ressentimento por toda parte. A visão revelou que os homens criariam armas mortais, capazes de destruir o mundo em minutos, e metade da raça humana seria exterminada. Guerras iriam eclodir contra Roma e conflitos surgiriam entre ordens religiosas. Deus permitiria que fenômenos naturais como fumaça, granizo, água gelada, fogo, inundações, terremotos, ventos e tempestades, castigassem lentamente o planeta, eventos esses que ocorreriam antes de 2010. Aqueles que não acreditassem teriam uma nova chance. Aqueles que não demonstrassem caridade ou amor ao próximo, conforme ensinado por Jesus, não sobreviveriam e desejariam estar mortos. Milhões seriam inimagináveis, e não havia dúvida de que o Senhor Deus puniria severamente os descrentes, os que o desprezavam e os que não tinham tempo para ele. Era um chamado claro para se voltar a Jesus Cristo, pois embora Deus ajudasse o mundo, todos aqueles que não mostrassem fidelidade e lealdade seriam destruídos. Padre Agostinho, residente em Fátima, mencionou que o Papa Paulo VI lhe permitiu visitar sua irmã Lúcia, que é uma freira de clausura, o que significa que ela não sai do mosteiro nem recebe visitas. Padre Agostinho relatou que recebeu Lúcia muito abalada, e ela lhe disse que Nossa Senhora estava triste, porque parecia que ninguém se importava com a sua revelação de 1917. Embora os justos seguissem por um caminho estreito, os malvados seguiam por uma trilha larga que os conduzia diretamente à destruição. Lúcia estava convencida de que o castigo divino estava próximo. Muitas almas se perderiam e muitas nações seriam varridas da terra. No entanto, ela acreditava que se os homens refletissem, orassem e praticassem boas ações, ainda havia uma chance de salvar o mundo. Mas se persistissem na maldade, o mundo estaria perdido para sempre. Chegou o momento, ela enfatizou, de todos transmitirem a mensagem de Nossa Senhora a seus familiares, amigos e ao mundo inteiro. Espera-se que a terceira profecia aconteça por volta de 2025. Como remédio, aconselha-se as pessoas a começarem a orar, fazer penitência e sacrifícios. Parece que o mundo está no último minuto do último dia, e as catástrofes estão cada vez mais frequentes. Devido a isso, muitos que se afastaram da igreja retornarão de braços abertos para a igreja de Jesus Cristo. Os humanos são naturalmente curiosos, e a parte da revelação que mais chamou a atenção foi a que envolve o assassinato de um grande bispo vestido de branco. Esta previsão, que presumivelmente se referia ao Papa, associou-se naturalmente à tentativa de assassinato fracassada contra o Papa João Paulo II. No entanto, alguns argumentam que isso não pode ser o evento previsto, já que o Papa sobreviveu ao ataque e, na visão, o bispo de branco morre. Assim, alguns sugerem que o assassinato do Papa ainda é uma profecia de um evento futuro. Quando o texto da Terceira Visão foi publicado, o cardeal Hatzinger, um dos teólogos mais renomados do século XX que se tornaria o Papa Bento XVI, escreveu um texto adicional. Nele, ele mencionou que a previsão provavelmente seria decepcionante ou surpreendente após todas as especulações que suscitou. Ele esclareceu que não se revela nenhum grande mistério, nem se desvenda o futuro, adicionando que o propósito da visão não é mostrar um filme de um futuro irrevogavelmente fixado. O significado da visão é, na verdade, o oposto do que muitos pensam. Seu objetivo é mobilizar as forças de mudança na direção correta. Portanto, explicações fatalistas da profecia devem ser descartadas, como a ideia de que o atentado de 13 de maio de 1981 era simplesmente um instrumento do plano divino, guiado pela providência, e que o agressor não poderia ter agido livremente. A visão, ao contrário, fala dos perigos e como podemos nos salvar deles. No entanto, isso fez pouco para diminuir o entusiasmo em torno desta terceira revelação. Na parte final da visão, revelou-se que ocorreria uma grande guerra. Esta guerra destruiria tudo e a escuridão cairia sobre nós durante 72 horas, ou seja, três dias consecutivos. O terço da humanidade que sobreviver a essa escuridão e sacrifício começará a viver em uma nova era. Serão pessoas boas. Em uma noite muito fria, dez minutos antes da meia-noite, um grande terremoto sacudirá a terra durante oito horas. Esta será a terceira indicação de que Deus governa a terra. Os justos e aqueles que propagam a fé não devem temer a mensagem da Senhora de Fátima. O que você talvez não saiba é que a visão de Fátima é única e está interconectada com outras aparições. A conexão entre Fátima e a adivinhação de Akita pode ser atribuída à resposta rápida e positiva do cardeal Ratzinger à profecia. O bispo Ito, ao perceber isso, supôs que o cardeal, que na época era o guardião da terceira visão de Fátima, deve ter reconhecido a semelhança entre as mensagens de Akita e as de Fátima, cuja autenticidade era inquestionável. Por isso, ele aprovou a carta pastoral para sua difusão imediata entre os fiéis. Para entender melhor essa conexão, considere as datas. Fátima em 1917, Amsterdã em 1945 e Akita em 1973. Amsterdã ocorreu 28 anos após Fátima e Akita, 28 anos após Amsterdã. Curiosamente, 28 anos após Akita seria o ano 2001, o primeiro ano do terceiro milênio. O falecido Papa João Paulo II escreveu em seu livro Cruzando o Limear da Esperança, que parecia que, conforme nos aproximávamos do terceiro milênio, a visão de Nossa Senhora de Fátima dada aos jovens pastores se cumpriria. A segunda correlação é a conexão celestial. Irmã Inês aprendeu com seu anjo da guarda as orações de Fátima, que foram ditadas para os filhos de Fátima e também pelo anjo de Portugal. As aparições de Nossa Senhora de Akita e as de Fátima ocorreram no dia 13 de cada mês. E a última aparição à irmã Inês foi em 13 de outubro de 1973, no aniversário do milagre do sol em Fátima. Isso levou o bispo Ito a concluir que a mensagem de Akita era uma continuação da mensagem de Fátima. A terceira correlação é o conteúdo apocalíptico dos três conjuntos de mensagens, reforçando a ideia de que essas visões marianas estão profundamente interligadas em temas e em suas implicações para a humanidade. Com a terceira visão agora totalmente revelada, vemos um anjo com uma espada flamejante pronto para incendiar a terra, mas foi impedido pela Nossa Senhora em todo o seu esplendor. Isso fez com que o anjo clamasse repetidamente por penitência. Irmã Lúcia, quando perguntada pelo falecido Papa João Paulo II sobre essa visão, explicou que não é Deus quem nos pune assim, mas sim a humanidade trazendo sobre si mesma essa devastação devido às suas falhas, como a imoralidade e injustiça, especialmente contra os pobres, aproximando-se lentamente dessa realidade. Apesar de Nossa Senhora ter avisado sobre grandes catástrofes, não mencionou um terremoto massivo que atingiria o Japão, o que ocorreu dez anos depois, desencadeando um conflito civil que resultou em uma grande matança. A última profecia ainda é muito debatida e criticada, sendo um tema central para muitos. Antes da década de 1930, a principal devoção à Nossa Senhora de Fátima era rezar o rosário para o fim da Primeira Guerra Mundial e alcançar a paz mundial. As visões de Fátima naquela época não eram amplamente conhecidas fora de Portugal e Espanha. Após a publicação das memórias de Irmã Lúcia em 1935, Fátima passou a ser vista como um símbolo da vitória da Virgem sobre o comunismo. Em 8 de fevereiro de 1960, a Agência Nacional de Informação de Portugal publicou que a visão provavelmente permaneceria em sigilo absoluto, gerando muitas especulações, desde a aniquilação nuclear até divisões profundas na Igreja Católica que poderiam levar a papados rivais. No dia 2 de maio de 1981, Lawrence James Downey sequestrou um avião exigindo que o Papa João Paulo II revelasse ao mundo a terceira visão de Fátima. A publicação do texto gerou críticas por parte da Igreja Católica em Portugal. Tanto clérigos quanto leigos se mostraram indignados porque o texto foi lido em Roma e não no Santuário de Fátima, em Portugal, local dos eventos originais. Em 29 de junho de 2000, o Times reportou que a revelação de que não havia previsões apocalípticas apocalípticas gerou reações fortes da Igreja Portuguesa pela decisão de manter a revelação em segredo por 50 anos. Críticos, como o jornalista e personalidade da mídia italiana Antônio Sochi, argumentam que o texto manuscrito de quatro páginas da terceira revelação, divulgado pelo Vaticano em 2000, não representa a verdadeira profecia ou, pelo menos, não é a revelação completa. Há várias razões para essa afirmação. Por exemplo, o texto da terceira revelação divulgado pelo Vaticano é escrito à mão em quatro folhas de papel, enquanto o padre Joaquim Alonso, arquivista oficial de Fátima por 16 anos, menciona em seu livro que, segundo a própria Lúcia, ela escreveu em apenas uma folha de papel. Em maio de 2007, o cardeal Tarcísio Bertone apareceu no programa de televisão italiano Porta a Porta e exibiu o documento de Lúcia, que era uma única folha de papel dobrada duas vezes, uma vertical e outra horizontalmente, com a escrita de Lúcia em ambos os lados. A forma como o documento foi apresentado em junho de 2000 por Badic é outro ponto de controvérsia. Além disso, há indicações de que o terceiro pronunciamento divino foi originalmente escrito na forma de uma carta ao bispo de Leiria, enquanto o texto divulgado pelo Vaticano não está formatado como tal. Em 3 de fevereiro de 1946, o padre Jongen entrevistou Lúcia, que revelou detalhes sobre a terceira profecia. Ela mencionou que tinha enviado a terceira parte em uma carta ao bispo da área. É importante notar que o canônigo Galamba, assessor do bispo, ouviu dizer que, quando o bispo recusou-se a abrir a carta, Lúcia fez com que ele prometesse que a carta seria aberta e lida ao mundo após sua morte ou em 1960. O que ocorresse primeiro? Antônio Sochi, no entanto, levantou questões sobre como interpretar exatamente a palavra escrita. A previsão supostamente inclui palavras atribuídas à Virgem Maria, mas o texto da terceira profecia divulgado pelo Vaticano não contém essas palavras. Sochi sugeriu que a profecia divina começa com Em Portugal, o dogma da fé sempre será preservado. Palavras que Lúcia incluiu em suas memórias, mas que aparecem apenas como uma nota de rodapé no texto divulgado pelo Vaticano. Lúcia, em suas memórias, afirmou que não revelaria a terceira parte. Críticos argumentam que o documento contém informações sobre o apocalipse, a apostasia e a infiltração satânica na igreja. Em uma entrevista publicada em 11 de novembro de 1984, na revista Jesus, o cardeal Hatzinger, ao ser questionado se tinha lido o texto da terceira revelação e por que não tinha sido revelado, reconheceu que tinha lido e comentou que a revelação aborda os perigos que ameaçam a fé e a vida cristã e, portanto, a vida do mundo. Ele também mencionou que a não divulgação, pelo menos por enquanto, visa evitar que previsões religiosas sejam confundidas com busca por sensacionalismo. Além disso, Howard, ex-embaixador das Filipinas no Vaticano, entrevistado em 1998, afirmou que o próprio Hatzinger confirmou que as mensagens de Akita e Fátima são essencialmente as mesmas. A profecia de Akita fala sobre a infiltração na igreja a tal ponto que haverá conflitos entre cardeais, bispos e até a destruição de igrejas e altares. No dia 13 de maio de 2000, o cardeal Sedano anunciou que a terceira predição seria publicada, explicando que se tratava da perseguição aos cristãos no século XX, culminando com a tentativa fracassada de assassinato do Papa João Paulo, segundo em 13 de maio de 1981. Durante uma transmissão de rádio, Malachi Martim expressou que a terceira predição só faz sentido se aceitarmos que existe ou está em progresso uma apostasia total entre clérigos e leigos na igreja católica. Em uma entrevista de 1980 para a revista alemã Stimmer de Glaubens, publicada em outubro de 1981, foi pedido a João Paulo II que falasse explicitamente sobre a terceira predição. Ele mencionou que, devido à gravidade do conteúdo e para não incentivar a superpotência comunista a executar certos golpes de Estado, seus predecessores na liderança da igreja optaram por adiar diplomaticamente a sua divulgação. Ele acrescentou que se o profeta diz que os oceanos inundarão grandes áreas da Terra e que milhões de pessoas morrerão subitamente, já não faz sentido querer publicar essa mensagem profética. Continuou explicando que muitos desejam conhecer o conteúdo simplesmente por curiosidade ou por uma predileção pelo sensacionalismo. Mas muitos esquecem que o conhecimento traz consigo uma responsabilidade. É perigoso satisfazer a curiosidade apenas se estiver convencido de que nada pode ser feito contra uma catástrofe prevista. Levantando seu rosário afirmou que ele era o remédio contra esse mal. Segundo ele deve-se rezar e não pedir mais nada, colocando tudo nas mãos de Deus. Quando questionado sobre o que aconteceria na igreja, respondeu que devemos estar preparados para enfrentar grandes provações num futuro não muito distante, provações que exigirão a entrega até mesmo de nossas vidas e uma dedicação total a Cristo e por Cristo. Através da oração, é possível aliviar a tribulação, mas já não é possível evitá-la, pois só assim a igreja poderá se renovar eficazmente. De fato, muitas vezes a renovação da igreja foi impulsionada pelo sangue e desta vez não será diferente. João Paulo instou as pessoas a serem fortes, a confiarem em Cristo e em sua Santa Mãe e a estarem muito atentos à oração do Rosário. No entanto, o cardeal Joseph Ratzinger negou que João Paulo II tivesse feito esses comentários durante a coletiva de imprensa de 26 de junho de 2000, na qual foi publicada a terceira revelação. Segundo uma fonte, Ratzinger questionou Lúcia sobre a terceira predição e comentou que estava nos Evangelhos e no Apocalipse de 13 de maio. Ele até especificou os capítulos do Apocalipse de 8 a 13, uma faixa que inclui o Apocalipse capítulo 12 versículo 4, o capítulo e o versículo citados pelo Papa João Paulo II em sua homilia em Fátima em 13 de maio de 2000. Assim, as profecias ocultas de Fátima foram reveladas. Clique agora no vídeo que está aparecendo em sua tela para aprender mais sobre o assunto. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal agora.